Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, Viviane, obrigado pelo convite. Eu vindo aqui a apresentação da Priscila, e eu não sei se a Priscila ainda está aqui, foi uma das mais interessantes apresentações que eu vi nos últimos anos, ela basicamente determina o tom da conversa que eu vou ter aqui, basicamente trazendo algumas reflexões que têm acontecido nesse universo do negócio do luxo. Eu entendi a forma gentil que a Viviane iniciou aqui a minha apresentação, mas tudo aquilo que eu abordo nesses últimos 15 anos de MCF, mas todos os outros períodos como executivo de corporações, não tem nenhum tipo de abordagem de glamour ou de sofisticação, mas é business absolutamente puro, é negócio estratégico absolutamente puro. Vamos sempre lembrar que hoje a maior corporação de luxo do mundo, que é o grupo LVMH Moet René C. Louis Vuitton, transformou o seu fundador Bernard Noor na maior fortuna isolada da França, entre as quatro maiores fortunas de toda a Europa. Então, dessa forma, a gente entende claramente de que tipo de business, de que tipo de negócio nós estamos falando. Agora, vocês imaginam esse mundo do luxo, da forma que todo mundo aqui tem alguma referência na sua cabeça, algum registro dessas marcas de luxo reconhecidas tradicionalmente, que vieram ao longo da sua história, ao longo de todo o seu período de existência, lidando com um mundo muito cartesiano, aonde o dinheiro era associado a quem tinha nome e sobrenome, aonde esse poder absoluto financeiro acompanhava exatamente ao mesmo tempo aqueles que determinavam, pelo nicho e pela segmentação, o poder de mercado. Em toda essa abordagem que a Priscila trouxe aqui do Facebook e do Instagram, esse é o mundo exatamente oposto de tudo aquilo que o luxo sempre acreditou. O luxo pautou a sua existência na exclusividade, no nicho, na segmentação e no controle absoluto da marca, no posicionamento, de qualquer forma de diálogo ou de interação e de engajamento com essas marcas. E, de uma hora para outra, essa explosão omni-channel ou essa explosão das redes sociais gera na segmentação do luxo ou na atividade do luxo um grau de desconforto que nenhuma delas estava preparada. Para vocês terem uma noção, o novo lançamento de um modelo X do Jaguar, na China, que foi absolutamente somente feito por rede social, vendeu 150 unidades de Jaguar em 15 segundos. Qual é o grande temor dessas empresas e por que elas sempre tiveram tão distantes desse mundo digital e continuam distantes? Se a gente olha a atividade do luxo como um todo, continuam bem distantes do mundo digital, apesar de outras e muitas marcas fazerem muito bem nesse sentido, porque esse mundo digital traz tudo aquilo de oposição a que elas sempre pautaram a sua existência. Esse fine-tuning, esse equilíbrio dessas marcas no mundo digital tem sido um desafio muito grande e tem sido um aprendizado, como poucas as vezes se viu, nesse último século, para essas marcas de luxo. Vocês imaginam uma empresa como Hermès, francesa, de 184 anos de existência, chegando a quase dois séculos de existência, lidando basicamente com aquele perfil de consumidor que foi ao longo dessas décadas e um século sendo moldado, a Hermès agora tem que falar no Instagram. Isso é o pânico para a marca. Ela não tem a mínima noção até onde isso pode reverberar e o dano, essa é a preocupação das marcas, que isso pode gerar no prestígio, na exclusividade e na percepção de diferenciação. do que o dano, essa é a preocupação das marcas, que isso pode reverberar no Instagram.